O valor investido em projetos científicos e ampliação do parque tecnológico vai aumentar quatro vezes nos próximos quatro anos. A soma chega a um bilhão e meio de reais, 350 milhões de reais por ano. Para falar sobre esse aumento dos investimentos, a repórter Priscila Machado está ao vivo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Boa noite, Priscila. Priscila, como vão ser definidas as áreas que receberão esses recursos, esses investimentos? Boa noite, Débora. O Ministério da Saúde realizou um mapeamento para definir quais são as áreas prioritárias para pesquisa. Quem explica para a gente é Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Explica quais são as áreas com maior necessidade em pesquisa na área de saúde no Brasil. Olha, as áreas são aquelas relacionadas à necessidade, ao que a população está precisando de produtos, medicamentos, de atenção. Por exemplo, a saúde do idoso é fundamental. O acesso ao combate a doenças transmissíveis, como o dengue, é absolutamente central. A área de oncologia, hoje o Brasil, felizmente, está vivendo mais, mas a oncologia e o câncer estão sendo um problema de saúde muito importante. Então, as áreas prioritárias são aquelas que são indicadas pelas próprias condições de saúde da população. Com essas pesquisas, vai ser possível a criação de novas vacinas, por exemplo? Olha, sim. A gente está investindo, vai investir pesadamente em vacinas, como, por exemplo, na área de dengue, que é uma prioridade máxima. A gente já tem alguns projetos em andamento. A Fiocruz e o Butantan estão envolvidos nesse processo. Os produtos para combate ao câncer serão priorizados e também estudos para a gente saber como é que está a saúde do idoso, do adolescente, como é que eles estão se alimentando, como é que a saúde pode melhorar numa ação de promoção à saúde. E essas pesquisas vão ser também para as chamadas doenças negligenciadas, que os países desenvolvidos não desenvolvem pesquisas sobre essas chamadas doenças negligenciadas? Sim, nós nunca podemos nos esquecer que nessas doenças tem um investimento muito baixo. Então, a gente tem o compromisso de continuar investindo em ranceníase, em malária, por exemplo, que é um problema sério, em doença de chagas. Todas essas doenças ainda têm uma possibilidade grande de serem beneficiadas pelo esforço de pesquisa. E a gente não pode deixar que apenas o interesse econômico deixe que elas sejam negligenciadas. E as pesquisas vão ser feitas apenas pelos órgãos públicos do Ministério da Saúde ou também vão ser lançados editais para outras instituições? Não, serão lançados editais. Hoje o Ministério já trabalha com 580 instituições. E a ideia é que quanto mais a gente trabalhar em rede, com instituições cooperando, melhor. A gente já tem cinco redes de pesquisa em malária, dengue, em avaliação tecnológica, em câncer. Então, a ideia é mobilizar um conjunto amplo de instituições que trabalham em rede. Obrigada pela entrevista. Lembrando que o investimento do Ministério da Saúde em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produtos em saúde será de 350 milhões de reais ao ano.